Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo Nesse vídeo aqui de hoje vou trazendo pra vocês aí Como configurar o seu controle no FIFA igual no PES Pra você que gosta de jogar aí PES e às vezes vai na casa de algum amigo ali tem FIFA Vou tá mostrando pra vocês aqui como você configurar o controle aqui passo a passo, beleza? Vamos ver bem embaixo ali galera, onde tá o X, bolinha, triângulo, o L1 e o Options Vocês podem tá lendo ali também A gente vai tá apertando aqui o triângulo Mas antes a gente vai tá fazendo aqui essa opção aqui ó Trocar o nome e temos aqui opções, beleza? Vamos aqui ó, trocar nome, vamos aqui criar um novo nome, beleza? Vou tá escrevendo aqui, vamos aqui WP Botar só WP e dá aqui o X, botei o WP Aí quando você bota o WP a gente vai lá em personalizar controles Aperta triângulo e uma coisa aqui muito importante ó Esse treinador FIFA eu deixo ocultar Esse finalização calibrada eu tiro, boto não Indicador de troca de jogador eu boto não Há seguintes opções aqui Eu deixo do jeito que está, eu não mudo em mais nada Lembrando que no PES tem o carrinho automático Então eu também tiro Aqui já não temos Então vamos pro próximo passo que é apertar R2 Apertei R2 Você está vendo ali ó, configuração Onde tá escrito clássico É só você apertar a sua setinha pro lado direito Pro seu lado direito ó Já botou ali alternativo Aqui alternativo O chute, como vocês podem ver Já tá quadrado Bolinha aqui, cruzamento E X aqui, passe curto A única coisa que vocês vão mudar aqui galera É esse R1 aqui Ali ó, o modelo de chute colocado Aqui no R2 No Pique Ou seja, você vai apertar X aqui Nesse R1 E vai trocar aqui no R2 Apertando X de novo Olha só Aqui você vai bater colocado E aqui você vai correr Esse Pique é pra correr Esse L2 é pra proteger a bola E o L1 Pra você modificar o jogador Essa configuração é configuração de ataque E aqui pra mover o jogador Eu utilizo o analógico Aqui você pode inverter também Caso você joga na setinha É só você apertar o X aqui E botar aqui na setinha Olha só Viram só? Mas como eu jogo no analógico Vou deixar do jeito que está aqui Agora novamente R2 Personalizada ali Defesa Automaticamente mudou tudo aqui galera Aqui já está do jeito certinho Do PES Aqui Pique Mover jogador novamente no analógico Porém galera Eu utilizo aqui a seguinte forma Esse quadrado aqui ó Dividida Empurrar ou puxar Ao perseguir E esse X com T Eu inverto Ou seja Aqui já está do jeito certo do PES Porém eu jogo assim ó Eu inverto Porque aqui no X Eu já sou mais acostumado Utilizar o X E é só apertar no X Que o jogador já dá aquele bote Para tirar a bola do adversário Se você não gosta de jogar aqui E prefere no quadrado Você pode deixar desse jeito aqui Porém Eu estou utilizando aqui Mostrando para vocês Aqui ó Aqui é o jeito certo Beleza? Eu mudo aqui Boto o X lá em cima E é o jeito que eu utilizo Porém Esse aqui é o jeito certo Que você vai estar botando aí Para jogar Terminei É só apertar a bolinha A gente vai vir aqui em vazio Nunca nem descartar mudanças E nem aqui cancelar A gente vai vir em vazio Vai estar salvando Olham só como vocês podem ver ó O nome ficou salvado lá WP O que eu vou fazer? Vou dar pronto Apertar X aqui Pronto Salvou Lembrando que a minha conta aqui Está logada No meu e-mail Já está logada É só você jogar uma partida aí Contra seu amigo Ou contra a máquina Beleza? Então galera Gostou do vídeo? Deixa o like Compartilha Se inscreva no canal Que é muito importante Para me dar aquela moral aí Para continuar trazendo o vídeo Para vocês E até a próxima galera Valeu Tchau E fui